Meio dia e 31, vamos falar dela, da velha senhora da Ponte Terceira Luz, com a questão agora envolvendo a iluminação, a iluminação cênica da ponte, porque tinha um prazo, não sei se era dia 4, ontem ou hoje, para que fosse entregue à sociedade catarinense, a todos que venham ao nosso estado, à nossa capital, contemplar o principal ponto turístico, Carina Coupe, de Florianópolis, que é a Ponte Terceira Luz, aquela iluminação toda bonita. Mas, por enquanto, o prazo não foi cumprido, né, Carina? Não, Zanotto, o prazo era hoje, né? Oficialmente, então, a iluminação cênica era para ser entregue hoje, dia 5 de junho, né? É o que, inclusive, diz na placa aqui, na entrada da ponte na região continental, 210 dias para executar esse serviço e a entrega seria, então, hoje, dia 5 de junho. O governo do estado sinalizou que vai precisar de mais um tempo para entregar essa iluminação, e, por isso, a gente convidou, então, o Alexandre Schaeffer, ele que é superintendente de planejamento e gestão do governo do estado, para a gente entender o que motivou esse adiamento dessa inauguração que estava prevista para hoje. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O que motivou são imprevistos não planejados, né? São problemas na questão... Primeiro que a gente trabalha a execução dessa obra, ela é especial, ela é noturna, e ela demanda de muita precaução de segurança no trabalho. Em segundo é o tempo, especialmente, não só dias chuvosos, mas também dias com vento. A gente trabalha com equipe com rapel para retirar alguma coisa, material da ponte, de iluminação antiga, e executar as novas instalações das luminárias LED na iluminação cênica aqui da ponte. E isso, infelizmente, não contamos, não conseguimos planejar isso aí, e que demanda um pouco mais de prazo. A empresa fez toda uma apresentação técnica, expondo os motivos. A nossa equipe de fiscalização fez toda uma análise disso e aprovamos esse pedido. Pediram mais 90 dias para a conclusão. É um prazo bem elástico, mas acreditamos que a gente conseguiu entregar isso antes. Mas tudo sempre dependendo do clima, né? E para isso, essa empresa pediu um aditivo, o governo do estado vai ter que desembolsar um pouco mais para conseguir, de fato, entregar essa iluminação 100% concluída? Não, agora, esse aditivo é somente de prazo, né? Esse aditivo é somente de prazo, só de datas, né? Não vamos precisar nada além disso, por enquanto, né? O que vai sendo apresentado no decorrer da obra. Todas, já estamos com mais de 50% da iluminação RGB instalada, né? Dos projetores, luminárias e dos pontos de LED. Algumas coisas já de cabos, eletrodutos, também já estão bem adiantados. E a ideia agora é só a fase conclusiva mesmo. Isso que eu ia perguntar, Alexandre, quantos por cento a gente está, né? Para a conclusão, né? Quanto falta? Se esses 90 dias, de fato, serão um prazo aí que a gente vai, de fato, conseguir cumprir. E como é que está o andamento, então, dessa obra? Até porque vocês estão pretendendo fazer, inclusive, testes agora no mês de junho, né? Correto. A gente está programando alguns testes já, agora daqui a uns 10, 15 dias. Alguns testes serão noturnos para a gente fazer todo esse acompanhamento, para ver. Nós estamos aí com bem mais de 50% já da obra avançada. E esse outro 50%, referente ao prazo, é porque o material, ele corresponde a isso, né? A instalação dele, a aplicação dele, ele corresponde a isso. Então, os projetores, assim que instalados, eles já correspondem a uma grande fatia desse percentual. Então, todo o pré, toda a parte infra já está toda colocada. Então, agora é só a parte conclusiva mesmo, para a instalação. Concluindo, Alexandre, como é que vocês vão organizar o cronograma de manutenção também dessa iluminação? Porque a gente depois não tem a falha, não veja essa ponte apagada de novo. Correto. Já estamos com a nossa equipe já montando. Antes da entrega, a gente já quer lançar. Uma prévia aí, para ser estudado junto na Secretaria, dentro do governo. Uma prévia de um contrato de manutenção. Para que assim que a gente houver a entrega, a inauguração da obra, que a gente não precisa ter nenhuma surpresa depois da obra concluída, entregue para a comunidade. Que a gente não tenha nenhuma surpresa com alguma falha, alguma coisa, com um contrato de manutenção. Então, isso já está sendo elaborado pela nossa equipe técnica, lá da Secretaria de Infraestrutura. O secretário já autorizou. Então, nos próximos dias, queremos lançar essa prévia e, assim que possível, lançar o edital de contratação para uma empresa de manutenção. A gente não quer ter surpresa, porque a gente sabe que essa ponte é turística, atrai os olhos para Santa Catarina. Então, a gente precisa ter lá, no nosso Natal Luz, qualquer outra situação, a gente ter ela toda funcionando. Então, se tudo der certo em agosto, a gente vem aqui à noite e vê ela bem bonita, é isso? Com certeza. É o que a gente espera, é o que a gente quer. Estamos trabalhando incansavelmente para fazer essa entrega agora em agosto. Perfeito. Obrigada, Alexandre. Claro, a gente aqui do Balanço Geral vai seguir acompanhando o andamento dessa obra de conclusão da instalação da iluminação cênica. Aproveitando que o Alexandre falou sobre manutenção, ele que trabalha especificamente nessa questão da iluminação, tem também uma novidade com relação à manutenção daqui da ponte da Estililuz, porque, inclusive, o Grupo ND recebeu alguns vídeos das pessoas que passam por aqui preocupadas com relação à manutenção da ponte Estililuz, que ela estaria enferrujada, já estaria sofrendo com a maresia e com esse desgaste do tempo. E, por conta disso, o Ministério Público de Santa Catarina abriu aí uma ação. O promotor Daniel Paladino, que acompanha a situação das pontes aqui na capital de forma muito intensa, deve, inclusive, fazer uma vistoria nas pontes Pedro Ivo, Colombo Salles e na Estililuz no dia 27 de junho. Então, está aí mais uma situação que a gente aqui no Balanço Geral vai continuar acompanhando. E com relação à iluminação cênica, em agosto, com certeza, a gente vai ver ela e a gente espera que sim, que o tempo colabore para ver ela bonita, porque a velha senhora realmente merece uma iluminação bonita, de qualidade, para ressaltar ainda mais as suas belezas. Volto contigo aí no instante. Por exemplo, se isso tudo já estivesse pronto no prazo anterior, Carina Coupe, hoje, por exemplo, nós poderíamos estar vendo durante as noites a ponte tanto na cor verde, como hoje é o dia do meio ambiente, ou até mesmo no junho vermelho, que você falava agora há pouco, lembrando a conscientização, o chamado para os doadores do Emosc, poderia estar ali iluminada, lembrando dessas campanhas, o que já acontece em prédios públicos aqui no Estado. Mas é algo, como você acabou de nos atualizar, vamos precisar aguardar até agosto, né, Carina? É isso, Zanotto, até porque essa é a proposta da iluminação cênica, né? Depois, nessas datas comemorativas, fazer com que ela relembre essas datas, no outubro rosa que ela fique rosa, em outubro que ela fique, em novembro que ela fique azul, no novembro azul, então essa é a ideia, né? Então a gente espera que, depois de agosto, a gente possa realmente ver, de fato, ela iluminada aí nesses momentos especiais. Obrigado, Carina, pelas suas informações.